Música Tudo pronto, a bola tá rolando no Canindé! Bola rolando pela Copa Paulista 2023, começa a Portuguesa e São Caetano, é a última rodada dessa fase de grupos. Portuguesa que teve a saída de bola já tem a sua primeira escapada lá pelo lado direito com o Hudson. A gente já tá acompanhando ali nesse primeiro desenho com alguns segundos a equipe do São Caetano... Não só pelo fato da chuva que caiu e castigou São Paulo ontem, né? Bola afastada, o Everton tentou chegar, a Portuguesa retoma, chega ao campo de ataque, cruzamento na área, Pedro! A bola passa por cima do gol e vai pra fora! Pedro Bortoluso, primeira cabeçada dele, a Portuguesa chega retomando a posse de bola rapidamente. Dessa vez a bola foi por cima do gol, mas temos a primeira finalização do jogo, Vitor. E consegue encontrar... Como queria, mas é uma chegada até facilitada que a Lusa já consegue. Marca a sua pressão aí, rouba a bola! Roubada de bola, Krigor, Clariot tá dentro da área, esticou pelo lado esquerdo, batida, defesaça do Thiago! Espalmou a marcação, tirou na sequência a pressão da Lusa, a bola aberta aqui pelo lado esquerdo. Você confere a repetição, a jogada na finalização do Serginho, quase, quase o primeiro do jogo, Vitor Moura! Recebeu, chance de bola na área, Bruninho chegou em cima da marcação. Chega ali pra fazer o corte, tira de qualquer maneira o Hudson. Lançou a frente, estufa o peito, pôs a bola no chão, Krigor, escapa agora pro campo de ataque o Xande. Abriu pelo lado direito, engatou a quinta marcha, vem Krigor, a Portuguesa chega, Krigor, cruzou na área, a bola passou, batida! Gol da Portuguesa! Pedro Bortolos, o camisa 9! A pressão da Lusa surtiu efeito, mais uma retomada da posse de bola, mais uma chegada do lado direito, dessa vez acertou bem demais o Pássio Krigor. O Bortolos chegou finalizando, o Thiago toca na bola, mas não foi o suficiente pra ela morrer no fundo das redes. Um pra Portuguesa! Zero para o São Caetano, Vitor Moura! E uma jogada que começou com um brilhantismo do passe de Xande pelo lado direito. Inclusive, Vini, antes desse latereio, o lateral escanteio da Portuguesa, não, só foi a lateral normal. Nesse momento, Portuguesa tem a melhor campanha, ó, vem Lusa! Vem Lusa, cruzamento na área, Thiago esticou a perna, fez o corte a escanteio! Cruzamento perigoso, a bola quicando na frente do goleiro, o Thiago estava esperto demais, o corte providencial, porque estava pintando aqui na pequena área o Serginho, já estava ali se posicionando pra tocar pro gol e sair pra braço. Daqui a pouco o Vitor Moura completa. Todo mundo ali na boca do gol do Thiago, Serginho cruzou a primeira trave, teve desvio, mas o desvio foi da marcação. Mais uma chance pro cruzamento, Serginho, dessa vez bateu direto o Thiago. Pega em dois tempos, faz a defesa. E aí tentando a saída rápida pro contra-ataque pela equipe do São Caetano, mas aí já fechou a porta, estava esperto na recuperação, jogador da Portuguesa. E aí levou um leve empurrão do Everton, falta pra equipe da Lusa. Vitor Moura, quer completar? Completando aí, já começando a fazer os cálculos matemáticos portugueses com a equipe do técnico Leandro Zago. Vem pra cobrança desse canteio, Serginho de novo, bola na área, primeira trave, tira de qualquer maneira ali no primeiro poste o Flávio Augusto. Chamou na jogada individual pra poder chegar mais uma vez, cruzamento na área, bola do Xande, vai ultrapassando ali toda a extensão da área. Vamos chegando a 20 minutos desse primeiro tempo, Vitor Moura? Tentativa ali da fatiada não foi muito boa dessa vez pelo Serginho. Sua palavra a respeito desse 1x0 pra Portuguesa até agora? Muito merecido, é um placar positivamente. Vai se recuperando o jogador da equipe do São Caetano, vem pra cobrança de escanteio a Lusa, cruzamento na área, desvio na primeira trave, conseguiu tirar ali no primeiro momento o Douglas. Sobrou pro Xande, bateu, cruzado, Thiago, tem ganho, bote a batida! Impedido. Não valeu o gol do Krigor, mas ele acabou batendo e sentindo na sequência o camisa 11, hein? A Portuguesa chegava ao seu segundo gol, mas o Krigor estava à frente. Impedimento marcado, Vitor Moura. E ótima chance da Portuguesa, uma defesaça do goleiro Thiago e aparentemente estava à frente da linha da defesa o Krigor que realmente saiu uma... A caixa de ferramenta já foi aberta inclusive pelo lado da Portuguesa e olha, quase, quase o Krigor rouba a bola e a Portuguesa vem mais uma vez. Vem pro campo de ataque, a Lusa, a bola aberta do lado direito, Xande clareou, cruzou na área, desvia de qualquer maneira o Russo. Poste de bola pela linha de fundo, escanteio o primeiro da Lusa, a Portuguesa com a mesma postura do final do primeiro tempo, hein? E o São Caetano também saindo errado. A referência, Bortoluso tentou ganhar no pé de ferro, acabou não conseguindo. Marcson, só na bola, vem a Portuguesa, Adriano Júnior, bola pelo lado esquerdo, o passe foi esticado demais. Xande corre, consegue fazer o domínio, traz ela na perna direita, cruzou na área, tirou o Russo. Bola volta ainda, Wendel fez o passe, Adriano bateu, gasteiro, a bola vai à esquerda do gol, vai pra fora. Bola pra fora, tiro de meta, tem jogador do São Caetano sentindo ali, aparentemente algo muscular. Jogo parado, Vitor Moura. Jogo parado e a primeira grande chance desse segundo tempo aí com menos de três minutos e a Portuguesa atacando dos dois lados, seja do lado direito... Comandando a arbitragem do jogo. Vem pra remesso lateral a Portuguesa com o Hudson. Jogou a bola lá na entrada da área, tentou fazer o desvio, Krigor, furou a marcação, a bicicleta, que golaço! Gol! Comandão da Portuguesa! Pedro Portoluzo, camisa nove! A remesso lateral do Hudson, a marcação furou a bola, Kiko, virou ali o Pedro Portoluzo, põe a bola no fundo das redes, a luz amplia! Dois pra Portuguesa! Zero para o São Caetano, Vitor Moura! Minutos no tempo corrido, paramos aí por treze minutos. Saiu jogando o São Caetano, errou na saída, a Portuguesa já retoma a posse de bola, a luz aqui é mais. Adriano Júnior fez o passe, bola aberta do lado direito, mais uma chegada com o Xande, vem pra cima da marcação, a Portuguesa avança, a Portuguesa que é o terceiro, cruzamento na área, clareou o Bortoluzo, pode vintar mais um, Thiago! Na verdade no lance o Krigor, jogo fica lá e cá, o São Caetano vem pra resposta. Bola aberta aqui pelo lado esquerdo na chegada. Pra jogada a Marqueson, clareou na perna direita, bateu direto! Falta marcar a gente pra gente poder repostar. Serginho, cruzamento, primeira trave, o desvio, olha a cabeçada na trave, olha o rebote em cima da hora, quem é que tira? Olha a batida na trave, de novo inacreditável! Inacreditável! Pressão da Portuguesa, puxou pro pé direito o Krigor, bateu pro gol, Thiago, tem o rebote, quem é que chega? Fala do Endel, no avanço a Lusa chega, cruzamento na área, bola na segunda trave, tentou a cabeçada, bola direto pra... Desse da Lusa pra tentar chegar esse terceiro gol e joga muito bem nessa segunda etapa. Sobrou do lado direito, clareou pro Xande, saiu Thiago, a bola foi no ataque, Xande engatou a quinta marcha, o Krigor tá passando do lado direito, um bolão pro Krigor, vem o artilheiro, pode bater, Thiago! Aconteceu aí depois dos 26 minutos da segunda etapa com a Portuguesa... Olha a sobra de bola, Krigor, cavou! A bola passou pelo Thiago, conseguiu voltar ainda, Krigor com ela no meio da área, golou pra trás! Nada! Caída aqui pelo lado esquerdo do São Caetano chega, Mauricinho cruzou na área no meio da confusão! A bola passou na frente do Canal Futebol Paulista, Sérgio chutou de longe, a bola passou! Teve que recuar, tentativa do chute de longe! Rafael Pascoal, a bola veio... Mauricinho bagunçou, entrou na área, cruzou pra trás! Pode pintar a finalização no avanço, puxou na perna esquerda ainda, tentou um chute pro meio, tava ali no lance o Queiroz! 55 quase!